Espeta uma puta, espeta uma puta, esmagarinho, esmagarinho! Esmagarinho! Ai, vai, 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 ai, ai, mendedor! É uma pedra. Vá, consideração. Vá. Já estamos, não somos aliados. Já vi, estamos na Polícia Municipal. Polícia Municipal. Agora vamos... Polícia Marinha, não é? Falta a Marinha, meu. Uma dica aí, vamos ao Ministério e ver se alguém também... Ai, que me gosto! Olha essa merda, meu. Siga, siga. Entra aí, no carro. Ok, obrigado. Ele conseguiu aterrá-lo cá em baixo. Ótimo, pronto. É que eu tive código zero, com nada. Peço desculpa. Ele avisou-nos, eles avisaram. Tivemos baixas? Tivemos duas baixas. Tivemos duas baixas. Estavam no telhado à direita, não o viram e esse abateu dois nados. Pá, eu... Já foi batido. Eu não os deixei ganhar o telhado mais alto, que eles iam lá para cima, só que eu... Pois foi, foi uma vantagem. Pá, eu aterrei mesmo o brabo assim, estás a ver assim, pumba. Assim, as três pancadas. Professor Pedro. Tá, mas tem o que ser. Disme, disme, disme. Bora... Bora, bora, bora. Já ficas aqui. Antes de saltes lá para baixo. Antes de saltes lá para baixo. Olha lá. Bora. Antes de saltes... Depois de levar o barraio lá para baixo, que é o vosso forte. Individo no mar, individo no mar das cartas de Lamborghini. É bom que não dejes um passo, filha da puta. É bom que não dejes um passo. É bom que não dejes um passo. É, é. Eu já conheço o vosso AI. Já estava as comutadas a tirar lá para baixo. Eu sei disso. Esse é o não, o branco? É, é. O carro está vendo. Encosta aqui ao quinto, no carro encosta aqui ao lado, está bem? Mas não vai embora, que eu preciso ainda da sua identificação. Ai! Informe, o carro vai aderir para dentro. Mas isso não é um guilsono. Informe, o ganho vai retornar à via. Para aí, para aí. O meu amigo mesmo fez direita a direita. Uma PM. O meu amigo continua. Esquerda, esquerda. Entrada pelo caminho da Patates. Visão, seguindo da em frente, direção de Roblox. Esquerda, direção Casino. Olha agora. Olha, espera aí, espera aí. Já agora, espera aí, que o Uber está a chegar. Pumba. Espera aí. Espera aí. Espera aí, já vem. Já vem. Assum, 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 assum. Assum. Vai, vai. Pumba. Esquerda, esquerda. Uma meca. Desce, 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 desce. Desce, desce, vou saltar. Eu vou cinco nessa ponta funda. O que eu digo? Ah, ele, ele importa que eu trouxe da cinco. Desce que tá. o que vai precisar de mim? eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, é dropa, dropa, dropa dropa, dropa bota que faram de todos? mano, queres provocar o caralho, ou filha da puta? ai 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 vama lá já mo, já, já mo ai que é isso sas menis? cią esta uma provocada, mano ai Isto é provocar, mano! E aí, eu, eu... Tá aqui, tá aqui Já para... Peraí que iniciar 10.80... Tu não fizesse isto, mano! Tu não fizesse isto, mano! Tu és horrível! Tu és horrível! Tu és... Tu és o rei! Tu és o rei! Ai, ai, ai! Tu já é tu bem! Tu já é tu bem, Pierre! Tu já é tu bem, Pierre! Agora apareceu o sorriso! Eu apareciam o sorriso aí na hora que for nada, viu? Ele tá fulido! Ele não está mal disposto! Que caralho! Vá! Beleza, irmão! Tamo junto! Calma aí, calma aí! Te amo! Ó foda-se ao caralho! Olha, ele foi banido para o T-Shit, não foi? Eu spawno no AIR e foi banido para o T-Shit! Eu não lembro... Eu não tenho... Calma, eu não tenho problema que eu estava a cada um, tá bem? Não me chatei em cabeça estrada! Não me chatei em cabeça estrada! O senhor vai perceber... Que não é nada sem volta, tá bem? Não é nada sem volta, tá bem? Guardar as armas, imediatamente! Guardar as armas! Guardar as armas! Guardar as armas! Olha! E o camarada disse que vêm bem atrasados, após, porque sem gasolina do carro! Vêm atrasados uma semana! Muito bom! Foda-se! 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 Vai ser bem a pé com os quilones, homens! Foda-se! Foda-se! Foi uma semana atras, ó! Desculpa, desculpa, camarada! Só achei piada aqui! Peço desculpa! Os caras dois vão fazer três! Os caras dois vão fazer três! O caralho! Oh! Que caralho! Vou fazer três! Quem vale? Está na 21! Ele está com pressa! Quem é que está com pressa? Este aqui! É este aqui com pressa! Acabei de atuar! É este! Calma! É este aqui na chão! O 2963! É este aqui na chão! Nós a dizer a ele para ter calma! Que tu estás aqui para fazer o trabalho! E ele... Oh! Dá rebaio! 2963! Estás com pressa! Pronto! Vais ter um dia sem pressa! Oh! 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 Mano, o gajo está atrás de mim! Eu estou na merda, mano! O gajo é polícia! 100%! Vou deixar ele passar à minha filha! Costa! 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 O que sabes, bro? Aqui um gajo! Na aplicação a mandar... A perguntar-me quem é que é o mais jovar de 6. Sim, senhora. Olhe, penso que eu saia da viatura então. Diga. O senhor, o que é que anda a fazer? Diga lá, tentando alguma coisa da nossa parte? Não, não. Passear apenas. Passear apenas, muito bem. Então é bom que não lhe vejo. Olha, olha, olha. Sai fora! Sai fora! Já! 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 Tudo fora! Tudo fora! Tudo fora! Tudo fora! Já! 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 Opa! Bora! Tudo em gostar do carro! Tudo em gostar do carro! Tudo em gostar do carro! Bora! Tu também! Tu também! Opa! Rápido! 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 Direita! Direita! Em direção a ele! Rápido! O senhor é o Bravo está a ver! Escute uma ideia do Bravo! E não vejo! Não vejo! Esquerda! 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 Não vejo! Eu não consigo ver nada, mano! Não consigo! E ele foi em frente! Em frente! Direita! Direita! Eu não consigo ver, mano! Estou sem... E agora? Direita! Direita! Ele direita! O mano! Fiquei sem coisas, bro! E agora? Fiquei sem... Não consegui ver nada lá dentro, bro! Ah! Foda-se! Lapa de puta das texturas, mano! Falo mesmo chinês! Foda-se! Que merda, mano! Cala! Fala! Faz outra procurada! Estão baixo que a cara e abriste o repórter? A mim não percebi essa! Vamos lá! O que é que tens a ver com isso? Oh! Estão a gostar com a minha cara, meu? Cala! Abro este repórter e... O que é que... Olha! Só por causa disso vais ficar assim a diga-l! Só por causa da tua... Ah! Não podes tirar ourojas que me importam! Eu tenho mais 15, mano! Só por causa da tua atitude... E digo uma coisa! Só por causa disso vais comigo e vais mamar com as multas! Nem que não faça relatório, mas vais comigo! Oh! Anda lá! Vem! Continuação! Tchau e adeus! Tu para mim... Não... Tu para mim não... Não papo suando!